Mas como, como, de simelas avançadas Eu não amo, desse medo dos pioneiros Nessas para de do poente Gritam com força Somos brasileiros Nessas fronteiras de nossa pátria Condóia trabalha febremente Nas oficinas e nas escolas Orquestração empolga toda a gente Traços de mente, paixão cantando A ponteose desse rincão E com orgulho exaltaremos Enquanto nos palpita o coração Azul Nosso céu é sempre azul Que Deus O montanha sem rival Cristalino muito puro E o conceito sempre assim Aqui Aqui Toda a vida sem galana De beleza tropical Nossos lagos, nossos rios Nossos matos, tudo em fim 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 Nossos matos, tudo em fim